Música Fazer um toque no estúdio do boy Por o meu sentimento Tu sabe que o meu é de verdade Sabe da capacidade de idolatral Tem bregatinha na época da unha Toma cuidado no filho Pra não cair na sibeira Fama da mão Não sei que é barato não Saudade de batia Mesmo do que passa a gente terá Parece que ainda tem um dono Na vida errada Que saudade que eu tenho Dos irmão da louca bala Misturei tudo esse meu sentimento Jovei com o fefei E nós deu uma canetada Ô menor então Larga essa festa na mão Você curte no bailão E sua mãe na oração Fundo de ilusão Traz uma decepção Cuidado com a terra é fundo E seu destino é o caixão E agora Como eu vou falar pra sua rainha Que você se foi nessa vida Deixou uma mulher, filho e uma filha E agora Como eu vou falar pra sua rainha Que você se foi nessa vida Deixou pra trás o filho e uma filha Deixou pra trás o filho e uma filha É de verdade, sabe da capacidade Indolatral, tá nem assim Tem bregadinha na época da unha Toma cuidado no filho pra não cair na sibeira Pama da mão, não sei que é baracistão Saudade de batia, nem mundo se passa inteira E os parques caindo, abandono a vida errada Que saudade que eu tenho dos irmão da louca bala Misturei tudo esse meu sentimento Jovem com o bebê e nós deu uma canetada Ô menorzão, larga essa pressa na mão O sedante no bailão e sua mãe na oração Fundo de ilusão, traz uma decepção Cuidado caderno é fundo e seu destino é o caixão E agora, como eu vou falar pra sua rainha Que você se foi nessa vida Deixou uma mulher, filho e uma filha E agora, como eu vou falar pra sua rainha Que você se foi nessa vida Deixou pra trás dos filhos e uma filha Acesse DJ Davi Style Oficial no Youtube Encontra as melhores músicas reggae do momento E agora, como eu vou falar pra sua rainha